Em 2024 o NES comemora 41 anos de vida e pasmem, há muitos jogos inéditos planejados para chegar ao console. E vocês sabem que a cena retrô de Homebrews vem crescendo exponencialmente a cada ano e expandindo ainda mais a cena de jogos antigos. Os fãs e os desenvolvedores estão mantendo vivo o legado dos videogames e assim o NES ganha novos títulos. Sendo assim, vamos parar de enrolação e bora conferir os mais novos jogos para o lendário 8-bits da Nintendo. Em Always Hawking, jogue com Zoe, que foi enviada para ajudar a libertar a terra de Awa. Com controles fáceis de entender, você pulará e lutará para passar muitas fases desafiadoras e bastante diferentes. Equipe seu cajado mágico e o use para resolver quebra-cabeças, derrotar inimigos em mais de 400 salas únicas. Melhore seu cajado encontrando novas pedras preciosas. Explore um grande mapa interconectado com o verdadeiro estilo Metroid e jogue o jogo do jeito que você quiser. Encontre seu próprio caminho. Encontre também e desbloqueie uma série de objetos diferentes ao longo da aventura que darão Zoe novas habilidades. E desbloquearão novas áreas também. Explore e descubra os segredos usando suas habilidades nesse incrível game de plataforma e nesse desafiador e charmoso jogo de aventura em 8-bits. Steel Legion é um jogo de plataforma bem na veia de Metroid, o jogo ambientado em um universo cyberpunk, onde você joga com o comando ciborgue. Prepare-se para testar suas habilidades ao limite com design de níveis intrincados e a jogabilidade simples e funcional. O jogo está 100% finalizado e funciona em emuladores e no NES. A história do game se passa numa distopia do futuro distante. O mundo caiu sob o domínio de ferro de uma Iá, malévola, empenhada em exterminar a humanidade. E agora, os androides, antes criações da humanidade, agora servem como executores desse tecno-tirano. Mas um comando ciborgue é reconstruído com um coração humano, uma missão para salvar a humanidade. Surge das cinzas da batalha. Armado até os dentes e movido pela vingança, você passará por um campo de batalha, onde cada rua é iluminada por um neon. É um homem contra a máquina e uma batalha pelo destino da própria humanidade. Com sua pixel art em 8-bits de alta qualidade, uma trilha sonora de chiptune de hard-rock estrondosa, Steel Legion não vai te decepcionar, inspirado pelos melhores jogos do Nintendinho que existem. Over O.B.J. é um jogo de chumamp que tenta exibir uma grande quantidade de objetos na tela, ao mesmo tempo sem slowdowns. Chega a ser absurdo a quantidade de projéteis na tela. O jogo é muito bonito e bastante colorido. E dá pra ver que é muito desafiador. O game é um verdadeiro bulletin hell, que será tenso do começo ao fim. A escolha da música é estranha e não é ruim, mas não compromete o jogo. Na minha opinião, não combina nem um pouco com a atmosfera cósmica do game. Não tem itens colecionáveis ou power-ups. O jogador tem algumas bombas inteligentes, que também dão escudo a sua nave por um curto período. O jogador só tem um tiro normal e a bomba. Ao atacar com um tiro normal a curta distância, o dano causado aos inimigos é bastante maior. A bomba não causa só dano. Ela também limpa a tela de balas. No entanto, a vantagem de usar a bomba de alguns frames, que dá uma pequena chance de ficar mais perto e causar ainda mais dano aos inimigos com um tiro normal. O jogo é realmente interessante e forçou o limite do console. Pode ser uma boa escolha para jogadores de games mais hardcore de Shunamp que buscam grandes desafios. O jogo incrível que você está vendo é Blade Buster. Causou um reboliço na cena de jogos indies, retrô quando foi lançado. Aclamado por muitos como um novo reka, os fãs do popular 8-bits da Nintendo ficaram impressionados com os incríveis valores de produção e com sua combinação vencedora de velocidade insana e um número bastante expressivo de sprites na tela ao mesmo tempo. Tive que me lembrar repetidamente o que estava jogando no jogo de NES quanto estava escrevendo essa análise. Blade Buster é um Shunamp de pontuação que vem com dois modos de jogo. Cada um modo você termina em uma batalha épica de chefe. Esse tempo de 5 minutos pode parecer parcialmente desanimador para os fãs de jogos de tiro clássicos. Mas acreditem, há horas de diversão com esse joguinho. Enganosamente, ele parece ser pequeno, enquanto você tenta bater a sua pontuação mais alta de ser um fator replay bastante alto. No começo, você define um cronômetro de 2 minutos ou de 5 minutos. E pronto, durante os estágios, você poderá destruir tudo, assim como em Star Force, do próprio Nintendinho. Destruindo tudo para fazer mais pontos e coletar cristais, destruindo nas fases, obliterando o máximo de naves inimigas pelos caminhos. Os chefes são enormes e as atualizações das armas também estão presentes. O game é bastante dinâmico e é uma pena que o jogo seja tão curto. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. Trophy é um novo jogo de plataforma para o NES. Assuma o controle do robô e salve o pacífico planeta Gears 9 das maquinações malignas do Lorde Q. Enquanto você corre, pula, explode em tudo em seu caminho para a vitória. Colete power-ups escondidos ao longo das fases e derrote algum dos maiores chefes já vistos no console de 8-bits da Big N. Trophy é suportado na maioria dos emuladores. Alternativamente, o jogo pode ser jogado por meio de um flashcard ou comprado um cartucho físico. Enfim, assim como em Mega Man, você começa em uma tela de seleção de fases e são 8 disponíveis. Podem ser jogadas em qualquer ordem. Sobre a jogabilidade, quem já jogou Mega Man já sabe do que esperar. Do que estou falando? Trophy anda, pula e solta seus projéteis. Trophy, que podem ganhar power-ups à medida que você pega alguns itens. Os controles são simples e precisos. Infelizmente, como nos jogos de Mega Man, temos aquele dano onde você toma uma porrada e Trophy voa para trás. E pode ser fatal quando o inimigo está bem perto de um abismo. Ou seja, você não pode sair correndo e atirando feito louco. Trophy, assim como em Mega Man, deve ser jogado com cautela. Calculando cada passo com cuidado para não cair ou encostar em um espinho. O famoso Hit-Kill. Rolly é um jogo de plataforma bem divertido que você joga com um guaxinim rolante. Para percorrer 16 estágios enormes. Use vários power-ups e habilidade para derrotar seus inimigos e salvar Paradise Gorgia do caos ecológico. Rolly está em uma missão para salvar sua floresta. Seu objetivo é derrotar os pirralhos e valentões que tomaram poder no meio do ecossistema estável, precipitando por uma repentina superpopulação de cobras. Eles pretendem liderar e dar o exemplo e mostrar como podem compartilhar os sacrifícios e são recompensadores. O que a brutalidade desenfreada e o egoísmo perpetuam na destruição. Cada estágio termina em uma batalha de chefe. A mecânica de jogabilidade de Rolly e sua habilidade de rolar e virar uma bola saltitante. Olá, Kiká forneceu ao jogador uma maneira única de se mover livremente pelas fases. Rolly apresenta uma grande variedade de power-ups e habilidades secundárias. Isso torna o jogo dinâmico, dando ao jogador várias opções para superar obstáculos e inimigos. Muitos dos power-ups e itens que estão escondidos e espalhados pelos estágios podem ser derrubados por inimigos. Essas habilidades especiais incluem pulos em cima dos inimigos e jogar bolinha de gude, soprar bolhas que funcionam como plataformas móveis e também coletar trevos para ajudar a ganhar vidas extras. Vários power-ups que ajudam temporariamente o jogador por um curto período. O jogo foi feito para rodar no hardware original e não dá para garantir que funcione em consoles clones. O jogo foi lançado no dia 10 de setembro para PCs e consoles, incluindo o NES. A versão da jogabilidade foi inspirada nos jogos de plataforma retrô, apresentando um design cooperativo e exclusivo, onde as crianças e pais precisam se unir para vencer. O jogo se inspira em jogos de plataforma no NES, no qual esse jogo lembra o Super Mario Bros. 2, USA. Da mesma forma, os jogadores podem escolher entre quatro personagens de início, Tommy, Chuck, Phil e Lil. Cada um deles tem estatísticas variáveis e é rotulada por estrelas. O jogador também pode trocar de personagem a qualquer momento, exceto na dificuldade Big Kid. Os jogadores podem pular, escalar, bater no chão e pegar itens e atirar os objetos nos inimigos. A barra de saúde é uma madeira com quatro barras. Os biscoitos funcionam como vidas extras. O objetivo do jogo é coletar moedas o suficiente para abrir uma porta. Um item-chave de fenda também é necessário para destrancar os portões para progredir. Há seis fases no total e é uma luta contra a chefe nos aguarda e o jogador tem uma batalha em cada uma fase. E o jogo também tem um modo em HD e tem um layout widescreen no estilo de arte, bem detalhado e retrabalhado, que lembra muito o desenho original. Infelizmente, esse modo não está disponível na versão de Nintendo. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar os vídeos do canal, que isso ajuda bastante. E agora no celular tem um novo recurso para os canais pequenos, que é o recurso Hypar o vídeo. Então deixe seu Hypar e nos ajude a chegar a mais pessoas possíveis. Valeu falou, até a próxima e ó... Fui! Fui!